Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da música Não Fosse Tão Tarde Interpretada pelo cantor Lucas Aboiador Que vem se destacando bastante no meio da vaquejada nesses últimos dias Porém, o tamanho sucesso dessa música é a treta que está acontecendo nesses dias Lucas Aboiador resolveu vir a público esclarecer algumas coisas Mas realmente, de quem é a música Não Fosse Tão Tarde Fique neste vídeo até o final que eu vou te falar tudo Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas, se tem uma música que está fazendo grande sucesso na atualidade Uma música que vem em uma crescente muito grande e a faixa Não Fosse Tão Tarde Interpretada pelo cantor Lucas Aboiador Com certeza você já viu essa música em algum lugar Caso você não viu, eu vou deixar um trechinho dela aqui para vocês darem uma observada Pois é rapaziada, essa música está em uma crescente gigantesca na voz de Lucas Aboiador Inclusive, ela já entrou no repertório de diversos artistas como Wesley Safadão Cara, muitos cantores resolveram regravar essa música, porém na versão de Lucas Aboiador Mas o tamanho do sucesso dessa música nesses últimos dias é também o tamanho da polêmica nas redes sociais Isso porque o cantor Lucas Aboiador regravou essa música e a página vaquejada é vida do meu amigo Antônio Carlos fez uma matéria falando sobre essa música e a cantora Lou Garcia meio que não gostou ali da publicação repostou nos stories com algumas interrogações E as pessoas no comentário foram lá e reclamaram bastante, Lou Garcia também acabou respondendo um dos comentários falando algumas coisas onde supostamente ela meio que não gostou da situação E aqui rapaziada, lá na página vaquejada é vida, até mandar um salve aí para o meu amigo Antônio Carlos Ele falou que sempre está acompanhando o nosso trabalho, eu fiquei feliz pra caramba porque o cara tem quase 600 mil seguidores Quando eu comecei logo a trabalhar com o Instagram, eu fui logo lá na página dele porque é uma página que eu gosto e fala de piseiro também A galera que não segue a página lá, enfim E aqui rapaziada, fala assim, na página vaquejada é vida O cantor Lucas Aboiador é dono de um hit do momento Atualmente um dos jovens artistas que vem surgindo nas redes sociais, Lucas Aboiador Que estourou com a música Não Fosse Tão Tarde A faixa tem tocado bastante, principalmente nas redes sociais E quando a página vaquejada é vida acabou postando isso lá no seu Instagram Diversas pessoas foram lá nos comentários e falaram inúmeras coisas Foi então que a cantora Lou Garcia, pra vocês que não sabem, ela que realmente é a dona da música Acabou aí reclamando sobre essa publicação, postando lá nos seus stories Porém, em momento algum o cantor Lucas Aboiador falou aí que a música era dele Enfim rapaziada, e aqui diversas pessoas começaram a criticar a página e tal E o cara da página, claro que não tem nada a ver, o cara só fez ali uma publicação Em momento algum ele falou que o cara é dono, é só que o cara tinha estourado com a música E aqui, vaquejada é vida acabou respondendo assim Essa música é uma versão de Lou Garcia Esse texto não foi feito por nós, e sim pela empresa sua música A gente apenas postou, não nos culpem em nada Foi isso aí que a página vaquejada é vida acabou comentando Após aí receber algumas críticas das pessoas nas redes sociais Até aí, normal, tudo bem Porém, as críticas começaram a aumentar Logo após a cantora Lou Garcia Acabava repostando essa publicação lá no seu Instagram Porém, colocando algumas interrogações meio que sem entender Eu só não tirei print disso aí Porque eu vou acidente, então não tenho como mostrar pra vocês Porém, o cantor Lucas Aboiador, ele veio a público aí Falar algumas coisas sobre as pessoas estarem lhe criticando Inclusive, ele chamou até a cantora Lou Garcia aí Pra fazer um feat com ele Acho que o nome dele é Lou Garcia ou é Lou Garcia Algo do tipo, tá gente? Se alguém já é mais íntimo na cantora e souber que eu tô falando o nome errado Me desculpa, enfim rapaziada E aqui ó, no comentário, teve uma fã que colocou assim ó Gente, ficou perfeito a versão Agora falar que é dona, não é Não, né? A dona é a Lou Garcia, tá gente? Lou Garcia, não Lou Garcia É a Lou Garcia que inclusive é a música de trabalho dela Mas ela pode ter dado a autorização, claro, né? E aí Lou Garcia, o Fulei comentou aqui Sandia Martins, dei somente pro YouTube Inclusive, avisei Ou seja, segundo a mesma aqui Ela só deu aí a autorização pro cantor Lucas Lucas Boiador Só trabalhar música no YouTube Mas meio que É meio que incontrolável, né? Quando você dá uma autorização pra trabalhar no YouTube E as pessoas não repostarem ela lá no Instagram Enfim, rapaziada Agora eu vou mostrar pra vocês O desabafo de Lucas a Boiador Logo após vir sofrendo algumas críticas Referente a essa música E aí galera, eu venho aqui falar com vocês É um assunto muito delicado É sobre a música da minha amiga Lou Garcia Pra quem não sabe, eu coloquei na minha versão É... Coloquei na minha pegada Na verdade, gravamos um vídeo dela E o vídeo rodou que... Amigo... E gente... Nenhum momento eu falei que a música era minha, gente As pessoas que saíram falando que a música era minha Em nenhum momento eu falei, galera Eu peço desculpa, eu errei não ter falado que... Não ter dado os créditos pra ela Eu errei, cara Mas... É... Não disse que a música era minha No YouTube tem os créditos dela Em todas as plataformas que tá Tem os créditos dela Música de Lou Garcia Coven Coloquei Pra não ter esse problema Então, turma Deus conhece o meu coração Deus sabe a pessoa que eu sou Jamais eu iria fazer isso Na verdade Eu tô aqui pra ajudar E... Eu acho que ajudei Entendeu? Gravando Vi que muitos cantores De nome grande Botaram no repertório também E não é mérito meu É mérito dela Porque automaticamente Quando alguém vem ver eu Vai ver que a música é dela Entendeu? Então peço desculpa Minha amiga Lou Garcia Inclusive quero convidar você Se quiser gravar um Fiat comigo aí Na pegada de forró Nós estamos colados Simbora, turma Peço perdão se errei E que Deus abençoe cada um de vocês Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Lucas Aboiador esclarecendo Que a música não é dele Sim, de Lou Garcia Eu gostei muito do pronunciamento dele aí Eu mesmo particularmente Achei ele muito sincero Com suas palavras E assim, velho A música Estourou demais Na voz dele Saiu muito top A versão de Lou Garcia Também saiu muito bom Mas a versão de Lucas Lucas Aboiador É a cara do Nordeste Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Poxa, essa música Não consegue sair Da cabeça da galera Enfim, rapaziada O que é que vocês acharam aí Dessa pequena treta Envolvendo a música Bom, gente, muito obrigado por vocês nascerem até aqui Eu espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau